Depois de estar falando com vocês mais uma vez Estou aqui com a Fiat Doblô Do ano de 2010 Vou estar demonstrando pra vocês o local de numeração Do motor e do chassi desse veículo aqui Numeração do chassi, pessoal Do lado aqui do passageiro Na frente do banco, ó Pra visualizar aqui a numeração Tá? Bem fácil E a do motor Do motor do lado do passageiro Aqui nessa lateralzinha aqui Do lado do passageiro Espero ter ajudado Obrigadão, fico com Deus e até a próxima